Olá pessoal, hoje é dia 20, não, dia 9, 11 de fevereiro. Estou aqui na fantástica fábrica de chocolate de Colônia. Muito legal. Vou mostrar pra vocês o processo da mistura do chocolate. Olha que bacana. Olha que bacana, litros e litros de chocolate sendo fabricado. Aqui mostra todo o processo de fabricação, desde a coleta do cacau. Aqui vocês podem ver os tablets de chocolate vindo. Os tablets de chocolate sendo fabricados. Muito interessante. A máquina pegando, prensando os tablets. A moça ali está produzindo chocolate. Bem alegre. Parece que a máquina está analisando o chocolate, pegou o chocolate, colocou o chocolate, quebrou o chocolate e pronto. Que da hora.